Hoje na audiência pública com o secretário Manuel Vitório, onde foi apresentada no relatório quadrimestral a saída da Bahia do limite prudencial, que isso é extremamente importante, que mostra um equilíbrio nas nossas contas. Mas é também momento da gente cobrar, e foi o que eu fiz, o destravamento da carreira dos médicos. Pedimos ao secretário Manuel Vitório que pudesse então tratar do PCCV dos médicos, sancionado por Wagner, regulamentado por Rui Costa, para que a gente possa progredir e promover os médicos baianos valorizando os nossos colegas, valorizando a saúde. Houve um aceite do secretário Manuel Vitório e em breve estaremos marcando uma audiência e tenho certeza que nós vamos conseguir a tão sonhada PCCV, a regulamentação, a efetivação do PCCV, de qual fui parte mesmo antes de ser deputada. Então eu acho que os médicos merecem, o médico baiano merece e a gente vai em breve estar dando essa boa notícia, que é uma boa notícia do governo do Estado, mas que é fruto do empenho dos médicos, das entidades médicas como o Sindimed e tenho certeza que o resultado virá com boas notícias ainda já nesse segundo semestre. Obrigado. Obrigado.